A cena de skins high tier do CSGO tá explodindo, tá muito estourado, tem várias skins muito caras sendo vendidas e isso não é normal, tá? Pelo menos não era normal, não acontecia sempre, essas skins muito raras que existem em quantidade muito baixa, elas não vendiam a todo momento, tipo, só de vez em quando. No caso de algum colecionador bem maluco, com bastante grana parada, tá afim de comprá-las. Só que aconteceram muitas vendas recentemente e eu tô achando muito interessante porque tá muito movimentado esse mundo das skins aí no CSGO, essa economia de skins realmente tá muito interessante porque várias skins high tier estão valorizando com várias pessoas comprando e inclusive vários colecionadores chineses, tipo, montando inventários milionários, multimilionários na realidade, da noite pro dia, tá? Apareceram os colecionadores aí comprando uma porrada de skins e essas skins high tier estão indo pra lá e pra cá e isso tá fazendo com que elas valorizam muito. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Eu gosto bastante de falar aí sobre o tema Case Hardened, principalmente Blue Gems no geral, que são aí as skins Case Hardened que tem muito azul, né? E principalmente aquele azul bonito, azul oceano, que a galera gosta, né? De realmente falar, tipo, aquele pattern clarinho do azul, tipo, a cor do mar. E cada skin Case Hardened tem um ranking, né? Uma hierarquia. A primeira, a segunda, a terceira, melhor skin Case Hardened Blue Gem pra aquela específica arma. Então, temos aí, por exemplo, a K Case Hardened que é a melhor, é a 661. Temos a M9 que é a melhor, é aquela famosa oceano. Temos a Karamid que é a melhor, é a 387. A Talon também temos a melhor, que eu não sei o número decor, mas nosso querido editor vai pôr na tela. E eu gosto de falar aí mais a respeito de Karamid e AK-47 aqui no canal. É um tema que eu gosto, realmente, de falar a respeito da Scar Pattern... Nossa, falei tudo errado. A respeito aí da Scar Pattern, a 661 e também a Karamid Blue Gem, principalmente a 387, a 888, a 442, que são aí as três melhores Karamids. E são focas que existem em quantidade muito baixa e troparam pouquíssimo. Vocês têm que pensar o seguinte, esse número, esse Pattern, né, ele pode vir de 1 até 999. Então, são mil Patterns diferentes. Pra cair nessas boas, é muito raro. Pra cair numa ali que tem aproximadamente 99% de azul, é tipo assim, 3% de chance, né. Então, são só 3 Patterns no meio desses 999. Mas esse negócio que eu falei, 3% de chance, tipo, não é você abrir uma caixa e você vai ter 3% de chance de ganhar uma Karamid Blue Gem. Não, calma lá. É uma chance minúscula pra você dropar uma faca, tá, na caixa. E aí, uma chance menor ainda, muito minúscula, dessa faca ser uma Karamid. Entre todos os Patterns possíveis, ela ser uma Case Hardened e ainda você multiplica tudo isso por uma chance de só 3% dela ser Blue Gem. Ou seja, uma chance de infinito menos mil. Eu não sei nem quanto que é isso aí, velho. Realmente, é muito baixa, tipo assim, 1 em 1 milhão, vamos dizer assim, mais ou menos. Por isso, existem pouquíssimas. Se a gente ir buscando sites aí por Karamid 387, tem menos que 10, velho. É muito estranho, tem pouquíssimas, não foram geradas. Não sei se a galera parou de abrir as caixas, não sei o que aconteceu. A questão é o seguinte, não sei se vai vir a Cersei 2 e a galera tá desesperada. Eu sei que muitos colecionadores chineses estão comprando bastante, realmente. E hoje, mano, foi vendida uma Karamid 387. Não só uma 387, mas outra Karamid Blue Gem também. A 387 que foi vendida aí foi uma 0.4. Eu sei que quando eu falo de facas aqui no canal e quem acompanha os vídeos tá acostumado a ouvir eu falar, tipo, 0.00. Mas não, 0.4, tá? É a Karamid Case Harder de Blue Gem 387. E, mano, não vai achando que esse float é ruim, não, tá? Quando a gente tá falando de 387, foi dropada aí uma 0.98. Tipo, coitado desse cara que abriu essa, mas tudo bem. Tem uma 0.79, uma 0.44, a melhor do mundo é 0.16, tem uma 0.3 e essa 0.40 foi dropada e existem 4 iguais a ela. Então, assim, infelizmente ela vale um pouco menos também, porque é uma faca duplicada, sei lá. Mas também não vale pouco, não. Não vai achando que é barato, velho. Não vai achando que é o preço na safira, não, velho. Resumindo a história, essa Karamid é Well Worn e ela foi vendida, meus amigos, por aproximadamente 21 mil dólares. Eu não vou falar exatamente quanto que isso vale, velho, que esse vídeo pode ficar desatualizado daqui a um mês, tá ligado? O dólar pode estar custando muito, mano, muito, sei lá, 7 reais. Não quero nem prever nada, mas pode acontecer. Então, vamos ficar aí no valor de 21 mil dólares, que, como vocês sabem, é mais do que 100 mil reais. Sim, a gente tá falando de 100 mil reais numa Karamid Case Harder, mas lembrando que é o Pattern 387. E existem melhores do que ela, né? Esse float é bem ruim, 0.4. Então, existe outro que é 0.3. Existe outro que é 0.16. Quanto vocês acham que vale essa daí, mano? Muita grana, muita grana, velho. Muita grana. Bom, o único lugar do mundo, praticamente, onde estão essas facas Blue Jam é lá no Buff, né? O site de skins chinês, famoso pra caramba lá na China. E não sei se vocês estão ligados, mas, tipo assim, a China é, tipo, outro planeta, tá ligado? Tem muita gente lá, é uma população enorme. E, mano, é praticamente como se fosse outro mundo, é uma cultura diferente. São pessoas, tipo, de outra parte do mundo. É realmente muito interessante, mano, é fascinante ver que o mercado deles de skins CS cresceu demais. E, sei lá, volta e meia, eu procuro algumas facas pra ver qual é a melhor do mundo, as melhores ali. Procuro principalmente safiras, rubis. Mano, o tanto de chineses que colecionam aí essas facas é absurdo. Eu acho muito interessante que eles conseguiram comprar diversas. Eles dominam não só as skins que tem o float bom, mas também facas dopper que não tem manchas, que são aí, tipo, praticamente perfeitas, sem aquelas manchas escuras. Realmente, mano, é um negócio de outro nível. Além dessa faca 387, hoje foi vendida outra faca, mano. Olha que negócio doido. Foi vendida mais uma faca, também uma carambit. Ace Harnage, Blue Jam, também High Cheer pra caramba. Tava sendo vendida aí por 100 mil renminbi, né, que é a moeda da China, que custa aí em dólares mais ou menos 14 mil dólares. Essa aí, se a gente for parar pra olhar, tem um azul muito bonito, mano. Principalmente por causa do float. Tipo assim, 0.1 é um float muito baixo, um float muito top, realmente. E essa faca aí tá bem completa, né, mano. Um azul bem completo, assim, pela faca inteira. Só não tem na ponta e na parte que é mais distante, no play side, que até fica meio que escondida ali por causa do cabo ali da faca, né, da onde você coloca a mão. Talvez até não dê pra ver um pouquinho ali aquela parte. Então, tipo, muito azul, muito top, velho. O corner é absurdo, mano, linda. Esse azul, tipo, no corner dela tá perfeito, em toda a lâmina, assim, mano. Nossa, muito top esse pattern. Tá nomeado aí de Ice Boerg, velho. Que que é isso? Não sei. Quando a gente faz uma busca aí de 7,76, que é o pattern aí que tá no top 10 entre todas as carambas de Blue Jam, a gente descobre que existem menos que 10 e essa daí é a segunda melhor, mano, de todas dessas aí. O que é bem insano, né? Foi vendido por um preço bem alto e ainda tem uma mais cara que ela, cara. E, tipo assim, é a décima melhor, né, mano? É o décimo melhor pattern. Então, putz, absurdo, velho. O preço das outras é muito alto. Vou mostrar pra vocês também os outros patterns. A gente tem aí o 902 sendo o nono melhor. É muito bonito também, velho. Tipo, um pouco mais de azul e a ponta ali da lâmina praticamente totalmente preenchida. O oitavo melhor é o 809. Esse aqui eu já não gosto muito, mas é um azul bem claro, entendeu por que que ele é o oitavo. O sétimo é o 470. Tem uma manchinha ali no meio tirando isso completamente azul. Esse 269, nossa, que negócio lindo, velho. Olha isso, praticamente perfeito. Só tem ali duas manchadinhas na ponta da faca. A gente tem aí o 905, que é o quinto melhor pattern. Pô, esse aí também tá absurdo em game. Isso aí deve ser muito bonito, velho. O quarto melhor é o 853, que também é top pra caramba. E já falei pra vocês aí a respeito dos top 3. Foram skins realmente muito caras. E sempre que vendem essas skins, geralmente costuma dar uma valorizada. E da próxima vez que vender, provavelmente vai ser por um preço maior. Então, é, essas skins vão subir e subir, o que é uma doideira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar um like antes de ir embora aí. E é só você clicar em qualquer um desses vídeos na tela pra continuar acompanhando um conteúdo bacana. Tamo junto e a gente se vê lá. Um abraço. Falou! Tchau!